Você comentou desse número de puxar a carta, eu fiquei na dúvida, eu acho, num bar, num show, é muito legal, mas e no online? Você falou que nos primeiros estava falando com o chat, você conseguia fazer esse de alguém escolher a carta? Como funciona no online? Sim, nesse, por exemplo, que só tinha lá caixa de bate-papo, que só tinha o chat, não tinha outra opção, eu falei assim, vamos lá, a primeira pessoa que falar abacate vai ser a pessoa que eu vou escolher, e aí a pessoa falou abacate e falou, vamos lá, você, Mariana, Mariana falou abacate, então Mariana, você, dá um oi pra saber que você tá aí, beleza, Mariana deu um oi, agora Mariana, imagina, você tá com um baralho, não sei o que, e eu tinha um baralho, eu tenho um baralho que eu deixo sempre perto de mim, um baralho um pouco maior pra todo mundo conseguir enxergar, e aí eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, esse baralho, ele é um pouquinho grande, tá? Eu vou jogar ele pra vocês, Max, você consegue pegar esse baralho? Manda aí, manda aí. Isso, pega ele, maravilha. Peguei. Tira ele da caixa. Tira ele da caixa? Isso, se você prestar atenção, tem uma única carta que tá virada ao contrário. Certo. Olha essa carta. Tá. Deixa ela virada ao contrário como tá, recoloca o baralho dentro da caixa, olha bem, vê qual é essa carta. Vi. Não é mais, você é mais criativo que isso, você sabe disso. É, então. Recoloca no baralho virado ao contrário, recoloca o baralho na caixa, e joga de volta o baralho pra mim. Vou jogar. Foi. Opa, chegou. Olha só. Você viu qual era a carta que tava virada aqui dentro? Eu vi. Qual que era? Era um sete de paus. Um sete de paus. Olha que impressionante. Não só isso. O sete de paus. Você consegue enxergar que tem mais uma carta atrás de mim aqui? Uma carta também gigante. Bem aqui. Tô vendo. Tô vendo. E eu queria fazer uma mágica que impressionasse vocês dois, né? Você falou sete de paus. Certo. Sete de paus não dá pra dividir. Daí teria que ser tipo um oito de paus pra ter um quatro de paus pra cada um. Mas você falou sete de paus. Olha o que eu tenho aqui. Pra cada um de vocês, um três e meio. Tá brincando. Ô, louco. Que isso. Tô impressionado agora, hein? É uns bagulhos bem assim, entendeu? E se escolhesse um rei? Seria um meio rei pra cada? Ia dar dois príncipes, sei lá. Muito bom, muito bom. O bem, depois eu vou querer mais mágica aí durante. Você comentou que faz... Que no corporativo você faz mágica, mas coloca humor. Mas eu também já vi o vídeo seu de stand-up, que é... Você coloca humor, mas coloca mágica. Então, os dois jeitos você coloca. E eu queria saber por onde você começou. Você veio pela mágica? Veio pelo stand-up? A mágica veio antes de tudo, cara. Eu comecei fazendo mágica aos três anos de idade. Aquela coisa, na kit de mágica... Eu sou de Recife, mas eu vinha muito a São Paulo desde criança. Meu pai tinha loja de brinquedo em Recife. E os fornecedores deles eram todos aqui em São Paulo. Então, pelo menos uma vez por ano, ele me trazia junto nas viagens de trabalho dele. Numa dessas, ele me levou naquela lojinha. Acho que vocês devem lembrar do Shopping Guatemi. Embaixo da rampa ali. É um quiosquinho de mágica que durou muitos anos. Cara, ganhei minha primeira mágica ali. Aquela coisa do copinho que põe um ovo, some. E o negócio da mágica entrou na minha cabeça. Tanto que eu nunca tive mágico nas minhas festas de aniversário. Eu nunca tive essa referência de ter um mágico. Pra mim, eu já tava me preparando pra ser mágico. E aí, com 12 pra 13 anos, que acho que é o momento que todo judeu ganha dinheiro de verdade na vida, que foi o meu bar mitzvah. E aí, eu juntei uma grana do bar mitzvah, comprei equipamento profissional pela primeira vez e comecei a trampar já com 13 anos. E aí, cara, comecei a ganhar um mercado, assim. E com 15 anos, fui morar nos Estados Unidos. Lá, eu vi que tinha uma parada na televisão que não era o Barito Ledo, não era o Chico Anísio. Era uma galera com roupa de rua, super urbana, assim. Contando uns causos, mas não era, tipo, a piada de não sei o quê. Eu falei, cara, isso é diferente. Eu entendi que era stand-up comedy. E eu lembro que me impressionou muito, porque era muito natural, era tipo... Mano, era um bate-papo no palco com microfone, mas era uma coisa, parecia uma mesa de bar. Eu falei, cara, eu queria muito fazer isso. Aí, voltei pro Brasil, parei de fazer show infantil, falei, não vou mais trabalhar pra criança. E comecei fazendo o close-up, que é essa mágica de perto, de baralho, de moeda. E, imagina, em Recife, se mal tinha mercado pra mágica, imagina pra mágica e close-up. Aí, eu desbravei o mercado de mágica e close-up, comecei a fazer. E aí, nos lugares que eu tava fazendo close-up, eu pedia pra, antes de girar nas mesas, se tinha palco, eu pedia pra fazer 5, 10 minutos no palco. E aí, eu fui começando a descobrir uma persona de mágico, de palco pra adulto. Mas, antes de mudar pros Estados Unidos, eu fiz um show, eu tinha 15 anos, eu falei, cara, eu tenho comédia. Eu fiz um show todo improvisado, de mágica, só que eu fui metendo piada ali, e todo mundo riu. E, quando eu tava morando nos Estados Unidos, além de eu ter descoberto stand-up comedy, eu estudei teatro na escola. E aí, o meu professor falou, ó, seu caminho é comédia, você tem um potencial cômico aí que você deve explorar. E, imagina, eu era o gordo, tímido, sabe? Tipo, eu fazia mágica pra conseguir me relacionar com as pessoas, porque eu era totalmente retraído, terminou virando um trabalho. Mas, assim, eu jamais me imaginava como comediante. E, quando eu fui no Jô, a primeira vez, o Jô já me apresentou assim, ele faz mágica desde os três anos e sempre com muito humor. E aí, quando eu fui a primeira vez no Jô, era o mágico metido engraçado, que isso é 99,9% da classe mágica. Todo mágico quer ser engraçado. E é um monte de piada de tiozão, que é o que eu fazia, umas piadonas pra ver, assim. E aí eu falei, cara, não, não é por aí. Não é muito por aí. Aí eu tava no Orkut. Olha a loucura. Tava no Orkut, isso em 2005, 2006. Já tinha ido no Jô. Eu vejo um cara numa comunidade de teatro em Recife, falando assim, procuro interessados em stand-up comedy em Recife. Adicionei o cara, ficamos amigos do Orkut, e fomos tomar um café. esse cara hoje é um dos maiores magnatas da educação e da criatividade no Brasil. Um cara chamado Murilo Gunn. Vocês devem conhecer. O Murilo começou a fazer stand-up em Recife. Conheço, conheço. E o Murilo sempre foi muito desbravador, muito inovador, foi muito, sabe, buscando coisas. E a gente começou a fazer uma noite de stand-up em Recife, finalzinho de 2006, começo de 2007. Aí, em 2007, eu voltei para os Estados Unidos, fui trabalhar na Disney a primeira vez. E aí, quando eu voltei, já tinha rolado um boom de stand-up no Brasil. Aí eu falei, cara, eu vou mudar para São Paulo agora. O Jô me chamou de novo para eu dar uma entrevista. Eu aproveitei a mesma passagem que o Jô mandou para eu ir de Recife. Eu vim de Recife para São Paulo. Eu nem voltei mais para Recife. E aí comecei. Então, o meu primeiro show de stand-up em São Paulo, que até então só tinha sido com o Murilo Gunn em Recife, com convidados que a gente levava daqui para Recife, o primeiro show, cara, foi um batismo, assim. Foi... É um elenco que nunca mais vai se repetir na história da comédia brasileira. Bruno Motta organizava a noite, Nani People, Márcio Ribeiro, que infelizmente não está mais aqui, Danilo Gentili, Dani Calabresa, Marcelo Adnê. Eu soube... E aí...